Recuo perigoso do Osmar, olha aí o Carlinhos, foi esperto e aí na finalização bateu fraco com o pé esquerdo e a defesa tranquila do Iago. Se atrapalhou todo ali o sistema defensivo do Mantiqueira. Tentando abrir o placar, diante do Mantiqueira, Fabrício olha mais uma vez para a cobrança. Partiu Fabrício, jogada ensaiada, Pedrinho, vem como efeito para a área Guilherme Romão, chegou definindo para a linha de fundo, lateral corintiano. O Mantiqueira já cobrou a falta, vai Carlos, ele tenta, bate para o gol, a bola vem muito fraca para a defesa do Felipe. O Corinthians tem cinco jogadores, o Mantiqueira tem nove na área neste momento. Fabrício olha, pé direito, a bola para o Guilherme Romão, na sobra chance! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Marquinhos, aos 22 minutos, o Fabrício olha, manda, bola na pequena área, Guilherme Romão tenta, Delamore para trás e o Marquinhos! Na segunda trave ele apareceu para definir o lance! Marquinhos faz o primeiro do Corinthians, aqui em Taubaté, diante do Mantiqueira! Um para o Corinthians, zero para o Mantiqueira! Outra vez a bola para o Renan Areias, Fabrício olha por dentro, já domina o camisa 10 do Corinthians, devolveu no Renan Areias, bateu para o gol! Gol à direita do Iago, Sport TV, somos todos campeões! Cruzamento feito, vai sobrar para o Mantuã, Pedrinho, Mantuã de novo, ajeitou, bateu para o gol! 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 Do Corinthians! Mantuã! Com o minuto exato do segundo tempo, o Mantuã, o capitão corintiano, faz 2x0! Ajeitada do Pedrinho, de Canhoto, Mantuã, joga a bola à frente, bate cruzado no canto direito do goleiro Iago, decretando desta maneira, o segundo gol do Corinthians, que dá um passo gigante para a terceira fase da Copa São Paulo, 2x0, Mantiqueira! O Corinthians e outro do Mantiqueira, caídos ali, Delamore, jogou por dentro, chance do Corinthians, Pedrinho, 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 bate em cima do goleiro outra vez Iago! Pedrinho, vai arriscar, bateu Pedrinho, quase ele acerta o ângulo, agora foi bem, faltou um pouco! Com o Alain, de graça, Guilherme Romão, pode bater para o gol, preferiu o passe, Pedrinho, gol do Corinthians! Pedrinho, agora ganhou o duelo com o goleiro Iago, 33 minutos, segundo tempo em Taubaté, faz 3x0 para o Corinthians, Pedrinho! Veja de novo a jogada do Guilherme Romão, Pedrinho, de fora da área, disparou e acertou o canto esquerdo do goleiro Iago! 3x0, o Corinthians está definitivamente na terceira fase da Copa São Paulo para enfrentar o Curitiba, gol do Pedrinho agora, Luiz Ademar! Tem dois gols e ainda não fez gol, mas agora Carlinhos arruma para a área, Vitinho chega, arruma, bate para o gol, para fora, pelo alto! Na rede, pelo lado de fora, na chegada do Corinthians, com o Matheus arriscando! Vitinho passava, o Carlinhos arrumou e quem chegou primeiro para definir o lance foi o Matheus! Avança o Corinthians, bola com o Renan Areias, dentro da tabela, chega Vitinho, por baixo, olha a chance, Renan! Gol! 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 Gol, Corinthians! Renan Areias! Faz o quarto gol corintiano aos 40 minutos de partida do segundo tempo, veja a boa movimentação ali do lado direito do ataque corintiano, Vitinho! O Matheus encostava, a bola vem servida para o Renan Areias, que olha para o gol de maneira consciente, quando ele recebe do Matheus, ele acerta o canto esquerdo baixo do Iago, para definir o quarto gol do Corinthians! Renan Areias virou goleada agora aqui no Vale do Paraíba, 4x0 vence o Corinthians! São 17 gols do Corinthians, que busca a frente mais um, o Carlinhos ajeitou, bateu! Gol! Dele! Carlinhos para o Corinthians, estava faltando o gol do artilheiro! O quinto gol do Corinthians é de Carlinhos, recebe, ajeita, faz o pivô, no giro, encontrou uma maneira para bater para o gol! E a batida certeira, precisa, a bola ainda toca de leve na trave direita do Iago, Carlinhos! 5 para o Corinthians, 0 para o Mantiqueira! Evandro na bola, o árbitro autorizou, bola batida!